Olha, vamos falar de um tratamento alternativo, inédito no país, feito com dependentes químicos e vai ser desenvolvido aqui em Itajaí também. O trabalho vai usar a homeopatia para combater o desejo de consumir o crack e também a cocaína. Pois é, a iniciativa faz parte de uma pesquisa que será aplicada pela Univale e por profissionais de saúde do município. Vamos entender melhor. O consumo de drogas no município de Itajaí ascendeu uma possibilidade de tratamento alternativo para os dependentes químicos. A cidade será piloto de um projeto que posteriormente deverá ser estendido para todo o Brasil. A iniciativa é do Conselho Federal de Farmácia e será realizada por pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí em parceria com os profissionais da rede de atenção básica do município. A pessoa que tem desejo, que queira tratar, que tenha maior de 18 anos, vai ser atendida por uma equipe de saúde, tanto que está na atenção básica como médico, enfermeiro, mas que vai ter suporte também de psicólogo, terapeuta ocupacional, de psiquiatra e médico homeopata. O tratamento com os usuários deverá começar só no ano que vem. 120 pessoas que consomem crack ou cocaína e que queiram largar a dependência serão convidadas a participar. Elas deverão tomar dois medicamentos homeopáticos por dia durante oito semanas. De acordo com a professora, a pesquisa já foi feita em São Carlos, no interior de São Paulo, com oito dependentes e obteve bons resultados. Depois que o ensaio clínico for concluído, os participantes continuarão recebendo todo o suporte do município. Aliás, a professora destaca que a cidade foi escolhida justamente por contar com uma estrutura de atendimento e acompanhamento aos dependentes químicos. Eu tenho uma universidade que tem esse trabalho com município, que dê esse suporte. Eu tenho uma atenção básica com estrutura. Eu tenho uma equipe de apoio que é o NASF. Eu tenho uma rede psicossocial querendo e tendo estrutura para atender o dependente químico. Segundo o secretário de saúde, para realizar a pesquisa, será assinado nos próximos dias um termo de cooperação técnica entre o município, Câmara de Vereadores, Conselho Federal de Farmácia, Departamento de Atenção Básica e Ministério da Saúde. O município não terá qualquer custo e os medicamentos serão feitos por uma empresa credenciada e encaminhados para as unidades de saúde de Itajaí, onde os participantes da pesquisa farão a retirada e receberão parte do acompanhamento. Nós já estamos entre os nossos quatro médicos homeopatas que temos na rede, verificando qual deles teria um perfil mais adequado de tocar esse projeto. Nós precisamos ter também pessoas para recrutar esses usuários de crack e cocaína que estão virgem de tratamento, porque uma das condições é de que antes de entrar no programa eles sejam investigados na urina a presença da substância. A seleção das pessoas que vão poder participar desse tratamento vai ser feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Itajaí. O projeto vai ficar pronto em uns dois meses e por isso ainda não está definido como os participantes vão ser escolhidos.